Do lixo ao luxo? Do lixo ao luxo? Vai pro canal? Sério? Meu Deus, que vergonha. Mexendo no lixo. Mexendo no lixo. Por causa de plantar. Planta é minha vida. Não tem jeito. Ó, levando o lixo pra casa. Corre lá no canal. Natura é cara. Quem sabe dá um jeito. 14 horas de viagem. Eu coloquei ela dentro de uma sacolinha. Com um pouquinho de água. Dentro de uma caixinha de sucrilhos. E agora a gente vai plantar. A gente colocou um pouquinho de argila no fundo. Um vaso grande. Vamos pegar um pouco de esterco já curtido. Do cavalo. E vou pegar um pouco de esterco de galinha também. Aí como a gente tem galinheiro né. A gente vai usar aqui ó. O esterco da galinha. Pra quem tem galinha. Você tem um belo tesouro pras suas plantas. Mais bonita. Essa colóvis. Pacheco. É, vocês que produziram. Olha aí. Falta pronto. Ajuda aí vai. Ajuda a espalhar. Ajuda a espalhar. Ajuda a espalhar a terra. Aí a gente pega um pouco de terra. Vamos misturar aqui. Com o esterco já curtido. Não pode ser esterco fresco tá. E a gente vai misturar aqui agora. Ajuda a galinha. Ajuda a galinha. Enrover a gente divide as inversões. Você vai pôr dois aqui em um laço só? Dois. Depois, por caso, quando criar raiz melhor, você separa. E aí, gente, vamos manter o antúrio na sombra. Para quem não tem esse tipo de planta, ela não gosta de sol, ela gosta de claridade, porém, ela tem que permanecer na sombra. E a gente vai deixar ela bem regada por uns dias, até ela, você vê que ela não está mais murchinha, né? Aí você dá uma pausa nas regas e vamos acompanhar aí para ver que cor que é. Então, vocês que não se inscreveram, se inscrevam para vocês verem o resultado dessa linda antúrio que a gente encontrou no lixo. Do lixo ao luxo. Agora, gente, eu vou deixar ela aqui. Aqui é um lugar que não pega sol, é mais sombra. Molhei bastante ela. E todos os dias eu vou molhar ela até ela se recuperar da viagem, começar a criar novas raízes. Agora, se daqui uma semana eu ver que ela não está murchando, aí eu dou uma pausa na rega. E você também não pode molhar ela todos os dias. Eu estou molhando porque ela estava no lixo, né? E aí a gente vai acompanhar, então, a evolução. 20 dias depois, gente, todo dia eu molhava ela um pouquinho. Olha como ela está. Eu cortei algumas folhas aqui. Tá vendo? As folhas que eram maiores, eu cortei por quê? Para ela não ter que ficar tendo que alimentar muitas folhas, né? Porque ela precisava criar mais raízes. Agora vocês podem ver, ó, que ela já está saindo esse brotinho de folha. E esse aqui já saiu, ó. E essa daqui era aquela que já estava sem raízes, ó. Continua firme nas promessas de Jesus. E é isso aí, gente. Do lixo ao luxo, consegui salvar esse lindo antúrio. E agora o que a gente vai ver? Quando ela sair a primeira flor, vocês vão acompanhar no canal. Eu vou colocar aqui o resultado da flor, que eu estou curiosa. Não sei que cor que é, né? Deixem um palpite aí. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal para vocês verem aí os próximos capítulos do antúrio. Um beijo, gente.